Atenção, partida para o sétimo parque do programa. Os competidores, né, lá nos dois quilômetros, sempre naquela toada, saem agrupados. Ainda não vemos esse ou aquele. Agora sim, cruzados os mil e setecentos metinais, Bolgueri vai brigando contra o mundo pelo primeiro lugar. Enquanto isso, o Nitro também ganha terreno e já vai se juntando na briga pelo terceiro lugar. Assim, os competidores entram pelos mil e quinhentos sinais. Bolgueri é o ponteiro, trazendo o Clever em segundo, Nitro em terceiro, em quarto. Tramonto, Estocolmo em quinto. Na sexta colocação, aparece o Exotic Lorde. São os seis primeiros colocados. Segunda parte da retroponte, Gaulete em sétimo. Olimpique, Deverem em oitavo. Em último, Gold, Horshoy. Já vão descendo assim a primeira parte da curva. E Bolgueri é o ponteiro. O Clever corre em segundo, Nitro briga com o Tramonto pelo terceiro. Estocolmo briga pelo quinto lugar com o número meia. A duas é o Exotic Lorde. Os seis primeiros depois. Tiga, Gaulete, Olimpique, Deverem. O último gol de Horshoy. Já desce na primeira parte da grande curva. Bolgueri, corpo inteiro. Clever em segundo, Nitro em terceiro. Tramonto em quarto. Estocolmo em quinto. Em sexto, o Exotic Lorde. Depois em sétimo, Tiga, Gaulete, Olimpique, Deverem. Em oitavo. Último gol de Horshoy. Já desce assim a primeira parte da curva. Bolgueri na ponta. Nitro vai abrindo um pouquinho. E já vem buscar a segunda colocação, que é de Clever. Enquanto Estocolmo vai em quarto. Pelo meio de raio. Em quinto, o Tramonto atacado pelo Exotic Lorde. Comporna uma curva de chegada. E já entram pela Ré-Vinal. E continuam três animais brigando em leque. Agora pelo lado de fora. Nitro vai carregando. Vai carregando. Já vem buscar o primeiro lugar. Cruzaram a seta. Os quatrocentos metros. Nitro dominou a carreira. Foi para a ponta. Foi para a ponta. Tirou vantagem. Enquanto Bolgueri vai em segundo. Estocolmo briga pelo terceiro lugar. Cruzaram os duzentos metros. Nitro vai brigando com Bolgueri. Enquanto Estocolmo vai em terceiro. Vamos para o 150. Estocolmo trocou de mão. E começa a arrancar duro pelo lado de fora. E já vai buscar o primeiro lugar. Vamos passando pelo painel. Estocolmo. Ele arranca. Arranca e domina. Agora vamos ver se eles vão falar. Primeiro Estocolmo. Segundo Bolgueri. Terceiro Nitro. É que quando eu falo...